O amor pelos palcos surgiu ainda na infância. Foram as peças teatrais do colégio e as encenações do grupo de jovens da igreja que fizeram com que Juscelino de Moura descobrisse o dom da interpretação. Nesta brincadeira, já se vão 25 anos de carreira. A minha história começa lá na minha adolescência, né? Eu sempre gostei de rádio, gostei de arte e eu sempre tive essa vontade. Eu comecei a fazer peças teatrais na escola, comecei na igreja. E aí fui gostando e comecei a fazer oficinas e estou até hoje trabalhando com a sétima arte. Juscelino de Moura pode ser considerado um artista versátil. Ele faz de tudo um pouco. O ator conta que já experimentou a arte de esculpir e também de desenhar, hobby de infância. No ano de 1997, eu fiz a minha primeira oficina de teatro. Inclusive com a Lorena Campelo, que hoje tenho contato em Teresina, uma das maiores atrizes do Piauí. E depois não parei. Comecei a fazer oficinas, participar de workshops em Fortaleza. E fui me aperfeiçoando cada vez mais. Desde os meus sete anos, eu continuava rabiscar ali assistindo os desenhos na televisão. E fui tomando gosto por isso. Nunca fiz curso de desenho. No entanto, pinto telas com a minha própria técnica. Nunca estudei. E assim, é algo que eu gosto. Eu tenho paixão pelo desenho. Em 2011, inspirado no poema Eu e Rosita, do poeta Barra Azul, Juscelino passou a interpretar o personagem com Pá de Manelim. Desde então, o artista tem sido requisitado para as mais diversas apresentações. Convidado pelo poeta repentista Barra Azul, inclusive bem conhecido, um poeta de renome. E ele lançou um livro chamado Lorota de Cantador, que contava os causos que aconteciam quando ele tocava viola. E ele me repassou um poema e me pediu que eu criasse um personagem em cima do poema. O poema Eu e Rosita, e eu criei o personagem Mané Pereira, que é o protagonista do poema. Participei de congressos, de cursos, fui para as universidades, colégios e outras cidades, levando esse poema do Barra Azul. Então, a partir dele, eu recebi convites também para fazer alguns shows. E eu tive que aumentar o texto, porque na verdade era só um poema. E aí eu tive que escrever um grande texto, elaborando um grande espetáculo para poder fazer o show. Recentemente, Juscelino de Moura passou a utilizar as mídias sociais para divulgar o seu trabalho e atingir um público maior. O resultado, junto aos fãs, tem sido surpreendente. Eu fiz um pequeno vídeo falando sobre futebol e as pessoas começaram a me pedir para que eu fizesse mais vídeos. E eu comecei a postar esses vídeos e, graças a Deus, as pessoas estão começando a gostar e cada vez mais seguindo o personagem nas redes sociais. Pode seguir lá, arroba com o pá de Manelim. Tem também, através do meu Facebook, Juscelino de Moura, onde eu posto os vídeos. E tem um canal no YouTube que estou começando a ativar agora, também postando, que é o Cumpad Manelim. Pode entrar em contato comigo. Pode ir através do Instagram, também do Facebook, no direct, deixar um recadinho que a gente responde com certeza. É isso aí.